Olá! Começando mais um vídeo! Eu sou a Karina do Minha Cozinha, Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vou fazer a minha produção de parmegiana para vender e resolvi trazer vocês comigo nesse vídeo. Então a gente vai fazer tudo desde o molho, o empanamento das carnes, o congelamento, a montagem, descongelamento. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Meu povo, quem já me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu falo para vocês, principalmente para quem está querendo começar agora. Qual o melhor prato para quem vai começar? Parmegiana. Qual o melhor prato para quem já está há anos vendendo normitex? Parmegiana. Gente, parmegiana é um dos pratos mais vendidos, eu não vou generalizar, porque eu sei que tem algumas regiões que ela não se torna tão queridinha assim. Mas mesmo assim, é legal você ter todos os dias no cardápio, porque é aquele prato coringa que quando o cliente não gosta de nada do que você tem, a parmegiana ele gosta. Então eu vou fazer no meu cardápio hoje, eu vou fazer três sabores, eu faço de berinjela, de frango e de carne, tá? E eu vou fazer com vocês, a gente vai começar fazendo um molho de tomate, que no meu caso eu gosto de fazer um molho de tomate caseiro. Já estou aqui com os meus tomates, meu povo, e olha só, estou muito feliz porque eu paguei bem barato neles. Eles já estão aqui, gente, lavado, higienizado, passei bem minha pia, passei álcool, tudo, e é por isso que eles estão aqui, tá? Aí eu gosto de vir cortando ele, pra ficar mais fácil de bater no liquidificador e também olhar se não tem nenhum bichinho, se não tá podre por dentro, né? E eu uso tudo, tá gente? Eu não tiro casca, semente, nada disso, aqui a gente aproveita o alimento inteiro. E no caso, eu paguei R$3,50 no quilo, só que eu não sei se vocês conseguem perceber aí pelo vídeo, ele não tá muito maduro. Eu gosto do tomate bem maduro, mas por passar muita dificuldade, porque a gente sabe que tem épocas que é bem difícil de encontrar tomate bem maduro. Às vezes você vai no mercado, o mercado vai tirando, né? Então eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo o que eu faço quando o tomate não tá muito maduro, pro meu molho ficar bem bom, tá bom? Então eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer, agora eu só vou cortar eles aqui. Os tomates bem grandes. Nossa, na hora que eu vi o preço do quilo R$3,50, eu falei, é mais esse mesmo, não tem problema que ele tá muito bom pra molho. E agora, gente, eu vou bater ele aqui no meu processador, na função aqui do liquidificador, né? Vou colocando aqui, vou batendo, eu nem acrescento água, tá? E agora, aqui nessa última rodada, eu tenho um pouco de salsinha e umas folhas de manjericão, que eu vou colocar aqui junto pra bater. Última rodada que eu diga, porque só tem mais um restinho de tomate aqui. Também vou colocar pra bater junto aqui, ó, uma colher, duas colheres na verdade, com ar de triturado. E aí, pra limpar bem, ó, eu coloco um pouco de água. O tempero é sal. Coloral. E eu também gosto de colocar uma pimentinha do reino. Agora, é só mexer bem e deixar ele começar a torver. E aí, depois eu mostro pra vocês o que eu coloco aqui nele também, que antes eu não colocava, mas eu percebi que deixou, assim, meu molho muito mais gostoso. Bom, meu polo, aqui eu vou cortar agora, começar pela berinjela, tá? Gosto de tirar essas duas pontinhas aqui dela. Eu sempre olho na hora que eu vou escolher berinjela, se ela não tem nenhum furinho, sabe, gente? É, às vezes dá certo, eu pego berinjela que não tem nenhum cocôzinho. E é sempre bom, você olha bem minucioso, mas às vezes não tem como, acaba despercebido e acaba tendo algum cocôzinho ao outro, daí eu limpo, né? Mas se olhar bem, dá certo. E eu corto ela em fatias, tá? Pego uma faquinha de serra, vou cortando em fatias, assim, como se eu estivesse tirando um bife mesmo da berinjela. Eu não deixo ela tão grossa, mas também nem tão fina, tá? Se ela fica muito grossa, ela não fica legal pra comer. Ela fica meio dura, meio borrachuda, sabe? Eu uso com a casca mesmo, tá, gente? Não tem problema nenhum. E aí, ó, eu só vou passando assim, ó, um salzinho, ó. Fatia por fatia. Vou preparar aqui minha sessão de empanamentos. Vou começar colocando farinha de rosca em uma forma aqui. Tem um vídeo que eu postei fazendo um empanamento de peixe, que dá pra fazer o mesmo empanamento pras carnes aqui. Só que por que que eu vou fazer diferente? Vou fazer um empanamento mais simples aqui. Porque não é pra só empanado, é pra uma parmegiana. Então, não tem necessidade do empanamento ser tão perfeito, tão crocante, sendo que a gente vai jogar o molho por cima e essa parmegiana não fica crocante demais, né? Tanto que tem muito chefe de cozinha que fala que parmegiana é o desgosto da cozinha de um chefe, porque sai no pano o bife e aí depois de algum molho impar de toda a crocância do empanamento. Então, se eu fosse fazer essas carnes aqui só empanadas, eu iria fazer daquele jeito. Mas, como vai ser pra parmegiana, eu vou fazer um empanamento mais simples. Farinha de rosca, ovo e farinha pânculo, tá? Aí, se você quiser aprender a fazer um empanamento perfeito, pra você fazer um empanado só, bem crocante, volta nesse vídeo aí e você pode fazer com carne, frango, que, nossa, dá muito certo. Ah, eu coloquei aqui no ovo um pouco de leite, tá? Pra poder render mais. Pode ser água também, mas eu gosto do leite. E vou entrar aqui, ó, com a farinha pânculo também. Bastante gente pergunta qual que é a diferença, ó. É bem diferente uma da outra, gente. Olha a farinha de rosca, ó. Ela é bem fininha, tá vendo, ó. E a pânculo, ó, ela é bem grossa. Isso dá, a pânculo no final dá uma diferença enorme no empanamento, deixa ele muito mais bonito e também crocante por mais tempo. E, bora empanar, né? O pessoal pergunta, né? Ai, não precisa deixar de molho, a berigela, pra ela não ficar amarga. Gente, não precisa. O fato dela ser colocada num óleo, uma quantidade de graus bem alta, ela fica muito, muito suave. Ela não fica amarga, tá? Às vezes, dependendo da receita que você for fazer, é legal sim deixar ela de molho. Mas pra fazer ela milanesa, assim, ó, não se preocupe, tá? Não precisa mesmo. É só um trabalho que você vai fazer desnecessário. E aí, pra quem quiser fazer esse mesmo procedimento pra fazer uma berinjalinha milanesa, dá super certo também. Você pode cortar em rodelas. No caso, como eu só tô fazendo ela pra parmegiana, por isso que eu cortei ela em bifes, assim, tá? Aí, passei na farinha de rosca aqui. E agora, vou pro ovo e já jogo na farinha panko. Ah, meu povo, uma dica, o pessoal, né, fala que essa farinha panko, ela é mais cara, tá, gente? Ela é mais cara que a farinha de rosca. Mas, se você não tiver tacadão aí na sua região, não tiver perto, geralmente ela é muito barata no tacadão que você acaba comprando ela de dois quilos, mais ou menos. Mas, se você não tiver tacadão aí perto, Mercado Livre, tá, gente? Preço no Mercado Livre, na Shopee, é muito bom também pra comprar pela internet. E vocês tão vendo, né, gente? Eu vou fazendo assim, ó, e vou apertando bastante com a mão, tá? Pra poder fixar bem. Antes de ir lá fritar essa berinjela aqui, ó, passei o molho pra esse fogão. E agora eu vou acrescentar o que eu falei pra vocês, que ajuda muito quando o tomate não tá maduro, e até mesmo quando tá maduro, pra poder render mais. Extrato de tomate, meu povo. Dois sachês de extrato de tomate. E aí, pra gente fazer render mais também, como eu adicionei extrato, mais água. Antes eu não colocava água, né? E agora é só deixar ferver mais um pouco até dar mais uma reduzida. Vamos pra parte da fritura. Já deixei minha fritadeira aqui aquecendo. Coloquei aqui no escorredor. E bora fritar essas berinjelas. Eu deixo o meu óleo a 200, tá, gente? 200 graus. Pode fritar na panelinha também, tá? Na frigideira, dá certo. Que eu já fiz muito isso. Demora mais, né? Mas dá certo. E outra coisa que eu gosto muito da farinha panko é isso aqui, ó. O dourado que ela dá. Ela dá uma aparência de dourado bem bonito pro empanado, que muitas vezes a gente não consegue na farinha de rosca. Olha aqui, ó. Eu falo pra vocês, gente. Tá sequinho. Isso aqui ainda tá escorrendo, né? Não escorreu 100%. E aqui, ó. Dá pra perceber, né? Que tá crocante. Então, a farinha panko ela é maravilhosa por causa disso. Olha que empanado perfeito, meu povo. Agora, enquanto tá esfriando aqui, eu vou preparar o frango. E agora, eu vou só tirar os filézinhos aqui. Dá uma limpadinha aqui nesse peito, meu povo que tem uma gordurinha. Bom, pra temperar esse frango, eu gosto de ir passando sal filézinho por filézinho, tá? Eu tô usando um sal aqui, que é aquele sal de tempero completo. Ele tem sal, alho, orégano, salsa e cúrcuma. E aí, eu gosto de ir passando assim, a um a um, pra não deixar nenhum salgado demais ou sem sal. E é só de um lado já é o suficiente. E agora, eu vou colocar aqui também uma colher bem cheia de alho triturado. Sempre falou, mamãe? Sempre põe um pouquinho a mais. Eu aviso falar que é uma manhinha que eu tenho. Antes de empanar o frango, eu vou agora fazer camadas da berinjela pra congelar. Quem quiser fazer na hora, igual eu fazia antes, já tem até vídeo mostrando aqui minha produção, eu só empanava a berinjela e antes de fritar, eu fazia esse procedimento aqui e congelava. Aí ela aí fritava na hora que chegava o pedido. Como agora eu tô já fazendo o prato pronto, completo, já deixa ela frita e congela ela frita. O que eu tava fazendo antes? Gente, eu pegava, já montava a parmegiana, molho, o empanado, o queijo, e aí que eu congelava. E o que eu percebi? Eu percebi que como o meu freezer não é um ultra, eu não tenho um ultra porque eu não quero, entendeu? Eu percebi que até o congelamento acontecer, o molho ficava chupando assim essa farinha e ficava muito seca a parmegiana na hora de descongelar. seca, porque eu digo assim, perto da quantidade que eu coloquei de molho que era pra ficar bem molhadinha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro congelar os empanados e depois, com ela congelada, eu coloco o molho e o queijo. Que aí que acontece? Como ela vai estar congelada, ela não vai ficar chupando esse molho porque eu já vou pôr o molho gelado por cima dela. Entendeu? Então, eu acho que é um procedimento que vai me ajudar muito no congelamento. É igual eu falo pra vocês, esse esqueminha de congelar, você tem que acabar pegando prática em algumas coisas, né? Sempre provando, sempre olhando a textura, tentando alterar o quanto menos. E esse processo que eu vou fazer aqui agora vai ser muito importante pra deixar minha parmegiana perfeitamente perfeita. Vou dar um pedacinho, né? Porque eu também sou filha de Deus. Hum! Que delícia! Prontinho! Pronta pra ir pro congelador. Bora fazer o frango, então? Claro! Vocês viram que esqueci de falar. Coloquei o ovo numa travessa menor. Vou usar aquela assadeira lá. E também porque eu acho que rende mais, sabe? Aquela lá, como fica muito espalhado, vai cair no farinha e o ovo vai engrossando, ele não rende tanto. Assim, ó, quando você deixou mais fechadinho o ovo, né? No lugar menor, ele vai cair na farinha embaixo e ele não engrossa tanto. Porque aí você só dá uma passadinha por cima, assim. E a outra coisa que eu já tava esquecendo, eu falei pra vocês da farinha pão pra você mais cara e achar na internet. E quem não quiser comprar, não encontrar, só achar um preço muito caro, gente, compra pão, tá? Pão e tritura ele. Pode ser ele... Ele amanhecido, assim, ou fresquinho mesmo. Já tem vídeo também ensinando esse empanado com pão. Fica lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Dá um resultado, assim, muito igual o da pão, tá? Então dá pra fazer com pão também. Só não bate ser o pão duro, tá, gente? Se for o pão duro, ele vai virar farinha de rosca, assim. E aí ele fica bem fininho mesmo. Não tem que ser o pãozinho amanhecido só. Ele tem que tá molinho ainda. Olha isso, meu povo. Certinho a farinha pão que eu tinha. Emparei todos os frangos, não ficou nenhum. Enquanto eu frito, dá tempo do Elvis voltar e aí eu já vou ter pão pra empanar a carne. Bora lá fritar esse frango. Gente, é difícil que eu posso dar pra vocês, é... Não digo pra quem tá começando, tá sem grana, dá pra começar sem. Mas assim que puder, gente, invistam numa fritadeira. Isso aqui é muito melhor que um fogão industrial. Eu não troco um fogão industrial que eu já tive lá no restaurante com um fogão industrial. Mas a fritadeira é o melhor investimento da vida. Se você trabalhar com fritura, né? É claro. Mais um empanadinho pronto e agora, enquanto esfria esse aqui, bora preparar o de carne. Pausa, que Dona Clarice vai comer uma bananinha agora. Oi, pessoal! O que vai comer, manana? Tomar uma aguinha, porque tá calor, né? Tá muito calor. Hum, que delícia! E agora, por último, chegou a vez da carne, meu povo. Eu comprei aqui colchão mole, tá? Comprei a peça vácuo, então não tem como escolher muito assim um padrão, mas ó, vem três assim. E no caso da parmigena, eu nem ligo que não der aquele bifão super padronizado, porque como vai o molho, o queijo por cima, a gente consegue usar nem que seja um pouco de retalho também junto. Agora eu vou tirando uns bifes aqui. prontinho, meu povo. Agora, ó, eu gosto de bater com o martelinho pra poder abrir a carne, sabe? E além de penetrar melhor o tempero, também deixa ela mais macia. Então, não que o colchão mole já não seja, né? O colchão mole, pra quem não conhece, é uma carne que derrete na boca. Mas principalmente se você pegar o meio, igual aqui, ó, que dá pra perceber certinho que é o meinho dele. Mesmo assim, eu gosto de bater a carne bovina no martelinho. O frango, dependendo se tiver muito grosso o filial, também bato. Mas a carne, eu bato sempre. gosto de ir ficando assim, ó, cortando essa barbinha, que tudo isso impede o bife de enrolar, diminuir na hora de fritar. Aí aqui é a mesma coisa, meu povo. Vou pôr uma colherzona aqui de alho triturado. Vou deixar essa carne aqui um pouquinho pegando o tempero, enquanto eu vou fazendo as camadas ali pra congelar o frango já frito. Prontinho, pronto pra congelar. E agora, bora pro processo de empanar as carnes, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Última rodada de fritura, meu povo. Agora, bora colocar as carnes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu povo, já estamos no outro dia, ó. Estou com as minhas carnes aqui já congeladas e agora vou fazer a montagem do molho em queijo. Eu também aproveitei e coloquei o molho na geladeira para ele ficar bem geladinho e não perder a temperatura. E aí vou colocar, né, fazer a montagem agora com as berinjelas primeiro, depois o frango e depois a carne. Clarice acordou bem na hora que ia gravar. Falei, vou aproveitar que ela está dormindo. Foi o tempo de eu limpar a cozinha, ela já está acordando. Comecei a gravar a bichinha se mexendo. Quem acordou? Quem acordou toda feliz? Cadê o dentinho mais lindo da mãe? Cadê? Vou montar aqui a parmegiana, meu povo, e vou pesar para vocês, que eu sei que vocês gostam de ver em questão de peso. Gente, eu uso a embalagem de 750 ml, mas eu ainda estou repensando nessa embalagem. Talvez eu comece para a de 500. Por que eu uso ela? Porque daí eu consigo colocar o filé inteiro, só que ela fica meio vazia mesmo, né? É mais fácil para mim descongelar, só que ela é mais cara, né? Então, assim, eu pago 80 e poucos centavos na de 500 ml e nessa daqui eu estou pagando 1,30, alguma coisa assim. Então, ela é mais cara, né? E aí acaba complicando. Mas eu vou repensar, ver se eu vou continuar fazendo nela ou não. Ela cabe perfeitamente bem nos filés. Então, por isso que eu gosto de fazer nela. O resto dos pratos eu estou fazendo na de 500, que até que comporta o tamanho legal. Mas os filés eu ainda continuo fazendo nela, como eu já tinha aqui. Eu vou continuar mais uma produção aqui de parmegiana nela. Aí eu vou colocar uma camadinha. Ops, achei que estava pesando. Uma camadinha de molho por baixo, 35 gramas. Coloco a berinjela aqui. Ó, dá aproximadamente 100 gramas de berinjela. Lembrando que ela já está frita, né, gente? Isso serve para carne também. Ela dá uma diminuída mesmo, tá? E agora aqui, ó, vai duas conchas de molho. Mais 90 gramas, mais ou menos, de molho. Queijo. 60 gramas de queijo. E depois eu coloco mais uma conchinha de molho assim, ó. Só que só espalhadinha assim. Só para poder enfeitar, vamos dizer assim, né? Para não ficar só o queijo por cima. Daí mais 40 de molho. Então, vou anotar aqui para vocês para deixar na descrição. Porque eu sei que vocês gostam, né? De tudo pesadinho. Como eu falo para vocês, eu gosto muito de pesar em questão de concha. Uma mão bem cheia, uma mão mais vazia. Para fazer a produção bem rápido. Mas as primeiras eu sempre peço também para poder precificar, né? Então, a primeira é uma conchinha meio vazia. Que dá aproximadamente 40 gramas. Aí vem a berinjela, que é aproximadamente 100 gramas. Duas conchas de molho agora. 50 gramas de queijo. E mais uma conchinha por cima de molho, 30 gramas. Acho que agora ficou uma quantidade bem legal. Fechou, meu povo. Então, 40 gramas na primeira camada. 40 gramas na última de molho. 100 gramas de carne. Já empanada e frita. 100 gramas de molho no meio. 50 gramas de queijo. Perfeito. E ó, vamos ver o peso final então. Quanto que ela fica mais ou menos. Dá 338 gramas mais ou menos, ó. 337. 337, ó. Bem padrãozinho o peso da parmegiana. Serve muito bem uma pessoa. Agora, bora fazer produção. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. e olha só meu povo com três berinjelas eu consegui tirar 14 marmitinhas berinjela rende demais e agora vou começar a produção de carne meu povo realmente gente estava analisando é que eu não consigo usar potinho de 500 ml para fazer ela não porque olha isso já tem dois bifinhos pequenos e já pega em tudo então não tem como tem que ser um de 750 para ela poder ficar mais espaçosa se eu for usar o de 500 vai muita pouca carne então aí pode ter reclamação né uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze parmigianas de carne com um quilo e de carne ou seja sabemos que temos aqui aço de branco se fosse 10 teria 120 gramas de carne em cada né é um pouquinho menos porque ainda tem empanamento né meu pai conta aí quantos gramas de carne tem cada parmigiana mas é isso gente rendeu 12 marmitinhas com um quilo e duzentos e aí nas parmigianas eu sempre coloco a letra né B de berinjela C de carne F de frango para que não confunda porque como vai o molho e queijo depois que congela é muito fácil confundir os sabores e falta parmigiana de frango ainda e acabou meu queijo triturado vou triturar aqui rapidão mais um pouquinho eu tô achando que talvez o meu molho não dê para todas as parmigianas de frango vamos ver se esse molho vai dar já coloquei todos os frangos aqui o frango aqui um pouquinho menos que a carne eu tinha comprado um quilo de frango porque por incrível que pareça gente o frango é o que menos vende do sabor sabor eu vendo mais berinjela e mais carne inclusive né se vão perguntar o preço que eu vendo é eu vendo no combo né como eu falo para vocês o meu combo individual ele acompanha arroz batata chips salada e sobremesa e a de a parmigiana de berinjela é trinta e dois e noventa a de frango trinta e seis e noventa e a de carne trinta e nove e noventa e a de frango é a que eu menos vendo ai meu povo do céu eu acho que vai dar certinho o negócio vocês acreditam ai Deus me abençoa demais olha isso eu jurava que ia faltar vai dar certinho ó o ativo o ativo e aí eu e aí e aí o ativo Deu 11 de frango, 12 de carne e 14 de berinjela. Então, no total aí, 37 marmitinhas de parmegiana. Eu usei para fazer elas 3,5 kg de tomate e usei 2 kg, aproximadamente 1,8 kg mais ou menos, de queijo para poder fazer todas. Ah, plástico filme, você poderia dar certinho também, né? Faltou para duas. A outra, né? Já não quer mais nada. Reclamar, reclamar. Ah, vocês sempre me perguntam, né? Que marca de plástico filme que eu uso, ó? Já sempre está aberta, eu nunca consigo mostrar. Essa G útil aqui. Gente, tem umas marcas de plástico filme que se você compra, você só passa raiva, sabe? Então, essa daqui é uma marca muito boa. Eu sempre compro dela. Se tem outras, eu já nem olho, nem testo, porque eu tenho medo de comprar e passar raiva, sabe? Essa daqui eu já sei que não tem erro. E outra sorte também é que coube certinho no meu freezer. Comprei uma prateleira para fazer divisória aqui dentro, ó. E aí, meus outros pratos estão todos aqui, que já estava congelado. Coloquei a berinjela lá embaixo, carne aqui e o frango vai aqui em cima. Foi uma mão na roda essa ideia que eu tive, viu, gente? Da prateleirinha. E agora eu vou esperar congelar. E aí, depois eu mostro para vocês descongelando uma, para vocês verem a textura, o molho, né? Como se ficou molhadinho ou não por dentro, para vocês conseguirem ter uma base, tá bom, meu povo? E quanto tempo demora no micro-ondas, na airfryer? Enfim, aí a gente já volta. Meu povo, parmegiana de carne aqui congelada, ó. Vou agora colocar ela no micro e na airfryer e depois eu conto para vocês quanto tempo ficou em cada um. Meu povo, foi então. Eu descongelei o de carne, que eu sei que o de carne, por a carne ser um pouco mais grossa, é o que mais vai demorar. O resto eu sei que se eu fizer nesse tempo, se a de carne descongelou, o resto descongela também. Demorou? Três minutinhos no micro e oito minutos na airfryer a 180, tá, meu povo? Lembrando que esse é nos meus equipamentos, né? Isso eu vou ter que testar no seu, mas só para você já ter uma base. E, gente do céu, que cheirinho maravilhoso. Vamos provar isso aqui. Estou com água na boca. Olha só, meu povo, vocês estão conseguindo ver aí? Queijinho derretendo. Gente do céu. Esse colchão mole que eu comprei. Tá assim, derretendo. Derrete na boca a carne. Nossa. Tá muito bom. Hum. Se eu quiser deixar um pouco mais molhada ainda, eu vou ter que colocar mais molho. Ele tá super molhadinho. Só não tá banhado no molho. Aquela parmegiana que você vai pegando e comer no molho. Então, quem quiser banhada no molho mesmo, vai ter que pôr pelo menos mais uma concha dessa quantidade que eu coloquei. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse processo de parmegiana. É um pouco demorado, é um pouco, assim, cansativo, né? Fazer elas, gente. Mas, é igual eu falo pra vocês, agora tá tudo aí, ó. Agora é só vender. Então, tirem um dia, façam a produção e assim vocês vão ter sempre parmegiana no cardápio de vocês. E fica uma delícia dessa forma aqui, tá bom? Mas é isso, meu povo. Se você gostou, nem se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim parmegiana para vender, pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Nossa, eu descongelei só uma parmegiana. Acho que eu vou descongelar. É duas pra nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho